Eu não consigo esquecer a despedida Ainda lembro o adeus Eu lembro as lágrimas Caindo pelo rosto O último olhar nos olhos teus Procuro por ti perdida na noite fria Ainda te abraço em meus sonhos nesta cama vazia Sempre que precisares de mim Eu estou aqui E não ter resultado não quer dizer que eu te esqueci Sempre que precisares de mim Pra passar uma noite Eu recebi um conflito Passaram a noite A casa do meu avião Eu quero cantar no formato Eu tenho uma vida boa Na dança que eu te amo Eu tenho uma vida boa Eu tenho uma vida boa Eu tenho uma vida boa Amém. 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 Quando eu nasci, a minha mãe não tinha leite, fui criado como um bezerro enjeitado, mamei em vacas em tudo que tinha peito, cresci assim desse jeito, fiquei mal habituado.